Mas e você sente também quando a arte não é tão bem explorada como hoje em dia nas escolas, nos museus, até nas ruas mesmo? Hoje a gente está explorando um pouco mais a arte? Eu acho que a gente vem explorando um pouco mais a arte, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. Porque eu acho que nas escolas a gente podia trabalhar melhor a arte. Com as crianças. Com as crianças. Ter uma matéria exatamente para isso. É, porque a arte faz parte inclusive da história. Sim. Aí você consegue contar toda a história com a arte, porque não misturar as duas coisas, porque não usar a arte como base para ajudar as crianças a estudarem a história, que acaba sendo tão chato para eles. É verdade, é verdade. E a arte é muito mais interessante, é muito mais bacana, tem coisas muito inusitadas, então acho que era uma forma de ajudar mais as crianças a entenderem a história. A contemporânea é muito boa, né? Toda ela, eu vou te falar. É, toda ela, toda ela, é verdade. Porque os movimentos antigos foram contemporâneos na época deles, né? Sim, sim. A nossa hoje, obviamente, ela reflete tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Sim. Esse caos geral que a gente vive no mundo atualmente. Sim.